Isso, bem verdade, muito êxito, bastante sucesso e a gente está bastante alegre com isso, dessa realização do nosso segundo evento. E temos ainda uma expectativa, aproveitando, dando isso em primeira mão, que para o ano que vem devemos tornar esse evento regional. Então a gente tem certeza que esse evento vai fazer parte do calendário de eventos de São Carlos. Ou seja, deixa de ser intramuros e atrai toda uma região para cá, mostrando potencial também. É, essa é a ideia, atraindo pelo menos devagar, já temos interessados de cidades vizinhas a participarem do evento e já estamos pensando no evento do ano que vem, tal sucesso desse ano. Extremamente importante também foi a participação, a adesão maciça de comerciantes e parceiros, não? É, nós temos aí quase 50 parceiros que acreditaram na ideia e hoje temos certeza que estão felizes porque estão percebendo que valeu a pena. E com toda certeza, tão felizes quanto aqueles que estão presentes no Segunda Moda em Foco, ficarão também aqueles que farão parte da promoção Sonho de Natal da Associação Comercial. Isso mesmo, estamos também já querendo aproveitar, convidá-lo. No próximo dia 28, quarta-feira, estamos fazendo o lançamento oficial da campanha, vai ser às 9 horas na nossa sede, no Palácio Miguel Dama. E contamos com a presença de todos para darmos todas as informações do que é que teremos nesse Natal pela Associação Comercial. E nós é que temos que parabenizar a você também pelo brilhante desempenho que você tem em frente à presidência da SISC e, como sempre, Família DBC estará presente nos grandes momentos que a Associação Comercial e Industrial de São Carlos oferece a toda a comunidade de São Carlense e região. Eu agradeço, é verdade, vocês sempre nos deram oportunidade para divulgarmos todas as nossas ações e espero que continuem com isso por um bom tempo. Jornal DBC Web Jornal DBC